Essa é mais uma produção DJ KAMPASSE E aí DJ KAMPASSE Tudo que o nosso explode Tudo que o nosso explode Tudo que o nosso explode Vai DJ KAMPASSE Solta a putaria Tudo que o nosso explode Pode gostar disso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostar disso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode É o Mackie B engaging Traga de dizer isso é o Köp trepa, disappearance Dela, 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 trepa Tá no toque do bar, então é esse DJ Campasse E aí DJ Campasse, tudo que o lance explode Vai DJ, Campasse, solta putaria Pode, pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode com jeitinho Pode, 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 pode com jeitinho Pode, pode , pode, pode, pode. E foge, foge, foge São trepas, 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 trepas Ema digi jatela, trepa, trepa, trepa E na 27 ela trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa no mamãe O-dala ta, trapa trepa Oiiii É largui É largui É largui É largui É largui So sixteen Não stell Tchau, tchau.